Música Eis-me aqui, Maria Eis-me aqui em oração Aceita este dia, é para Ti Dá-me o Teu amor Eis-me aqui, Maria Eis-me aqui em oração Aceita este dia, é para Ti Dá-me o Teu amor Ave Maria, grazia plena Dominus tecum benedictatum Ave Maria, grazia plena Dominus tecum benedictatum Eis-me aqui, Maria Eis-me aqui em oração Aceita este dia, é para Ti Dá-me o Teu amor Eis-me aqui, Maria Eis-me aqui em oração Aceita este dia, é para Ti Dá-me o Teu amor Ave Maria, grazia plena Dominus tecum benedictatum Ave Maria, grazia plena Ave Maria, grazia plena Dominus tecum benedictatum Dominus tecum benedictatum Dominus tecum benedictatum Dominus tecum benedictatum Ave Maria, grazia plena Ave Maria, grazia plena Ave Maria, grazia plena Dominus tecum benedictatum Dominus tecum benedictatum Ave Maria, grazia plena Dominus tecum benedictatum Dominus tecum benedictatum Legenda Adriana Zanotto